Boa tarde galera, hoje é 20 de outubro, aproximadamente uma e meia da tarde. Estou aqui na cidade de Feira de Santana, acabei saindo um pouco tarde aqui de Feira de Santana, estou indo em direção a Salvador. Vai ser uma viagem um pouquinho acelerada, apesar de ser razoavelmente perto, uma cidade da outra, dá uns 100, 100 e pouco quilômetros. E eu vou ter que acelerar um pouquinho, para não chegar muito tarde lá. Agora, não sei se dá para ver ali atrás, tem uma placa ali escrito Salvador e Aracaju, a vez agora das capitais nordestinas. Nordeste, cheguei, Nordeste. Aqui dá para ver uma placa aqui, Salvador, dá para ver a quilometragem até Salvador. É isso aí galera, abraço, até o próximo vídeo. Vamos que vamos, e o solzinho está daquele jeito. Valeu, abraço.